Muitos de nós nos ocupamos bastante em saber o que pensam de nós, e às vezes até perdemos a paz e a tranquilidade preocupados com aquilo que estão pensando de nós. Mas você já parou para pensar o que é que Deus pensa a seu respeito? A palavra dEle nos mostra, e eu quero mostrar para você agora. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, e muito, muito, muito obrigado pela sua preciosíssima companhia. Que bom que você está aí, porque Deus tem uma palavra para você. Não foi por acaso que você chegou aqui. Não foi por força do hábito. Não foi por acidente. Mas foi porque Deus tem algo para entregar a você. Foi porque Deus busca relacionar-se com você. Foi porque Deus escolheu esse dia para falar com você. E o que você precisa apenas é ouvir. É deixar a palavra de Deus falar ao seu coração. E depois que você receber o recado da palavra de Deus, você tem uma escolha a fazer. Você pode obedecer aquilo que Deus disse por meio da sua palavra? Ou não. Você pode escolher fazer do seu jeito. Uma coisa é certa. Deus não vai interferir na sua escolha. Mas a própria palavra dEle nos aconselha que obedecer é melhor do que sacrificar. Nos últimos tempos, muitos falsos profetas estão construindo verdadeiros impérios em cima do medo das pessoas. Como eles fazem isso? Eles ensinam que se você não quer viver uma vida amarrada, se você não quer viver na pobreza, na doença, então você precisa fazer um voto de sacrifício, entregando aquilo que lhe faz falta. E como muitas pessoas estão se sentindo culpadas ou preocupadas com a sua vida, com a sua sorte, elas se sacrificam e entregam tudo o que têm. Mas não precisa ser assim. Se você quiser ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, você vai colher frutos, frutos de bondade, de paz, de prosperidade. Porque Deus tem um pensamento a teu respeito. E Ele nos mostra o que é através da palavra que eu vou trazer agora pra você. Porém, antes, eu quero apenas fazer uma breve oração. apresentando a sua vida, apresentando a sua família no altar de Deus. Como está a sua casa? Como está o seu lar? Como está o seu coração? Você precisa de paz? Você precisa de orientação? Você precisa de um milagre? Então creia. Creia que Deus pode fazer isso em resposta a uma oração. Eu creio. Eu tenho orado e tenho visto muitos e muitos testemunhos nas mais diferentes situações. Pessoas que foram curadas. Pessoas que conseguiram um emprego. Pessoas que conseguiram uma causa na justiça. Pessoas que conseguiram receber um dinheiro que nem mais esperavam por Ele. porque Deus está operando milagres e pode operar na sua vida hoje. Quer receber um milagre de Deus? Então dê um passo de fé. Escreva nos comentários o seu nome e o nome dos seus familiares para que Deus possa abençoar a sua casa. Faça isso agora e me permita orar por você e sua família. Querido Deus Pai maravilhoso, santo e poderoso olha para cada nome escrito aqui nos comentários desse vídeo e socorra cada uma dessas pessoas. Senhor venha de encontro a cada uma delas em suas carências em suas necessidades em seus sonhos em seus planos e objetivos. Visita cada pessoa agora, meu Pai abraça-as socorra essas pessoas que estão aflitas, angustiadas necessitadas de um amparo e fortaleça cada uma delas no poder do teu Espírito Santo que ao final dessa mensagem elas já possam sentir que foram tocadas por ti. Elas possam experimentar de um dia de paz de alegria de um dia maravilhoso com boas notícias e com milagres de Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo Amém Louvado seja Deus Muito prazer Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias capítulo 29 Eu quero ler pra você os versículos de 4 a 10 Na nova versão internacional está escrito assim Assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia Construam casas e habitem nelas Plantem jardins e comam de seus frutos casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas multipliquem-se e não diminuam busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela porque assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem eles estão profetizando mentiras em meu nome eu não os enviei declara o Senhor assim diz o Senhor quando se completarem os 70 anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar aqui nós temos uma situação em que se nós observarmos nós vamos encontrar direcionamento para a nossa vida toda nesses versículos estão contidos verdadeiros ensinamentos para uma vida de paz para uma vida de muita prosperidade de muitas bênçãos o problema é que se nós não soubermos observar com atenção o verdadeiro significado desses versículos eles podem ser usados contra nós como é o caso de muitos falsos profetas olha eu quero expor para você essa palavra versículo a versículo e convidar você a meditar sobre ela o primeiro versículo que é o 4 diz assim diz o Senhor dos Exércitos ou seja o profeta Jeremias está falando em nome de Deus o Deus de Israel e ele está falando a um povo que está saindo da sua cidade da sua terra natal da sua nação para ser levado cativo um povo que vai deixar para trás as suas tradições a sua cidade as suas casas o templo vai deixar a sua liberdade para serem feitos escravos dos babilônios e qual a razão disso desobediência eles não precisariam ir para esse cativeiro não fosse a desobediência deles então aqui eu já trago um princípio de Deus para você meu irmão para você minha irmã que não quer entrar em escravidão que não quer perder a sua liberdade que não quer deixar para trás tudo que você já construiu obedeça a palavra de Deus obedeça os ensinos da bíblia todavia acontece algo interessante para esse povo porque embora eles estejam sendo levados para uma terra como escravos uma terra onde eles viveriam em cativeiro onde eles iriam experimentar um tempo de muita luta de muito sofrimento Deus dá a eles um direcionamento para que eles não permitam que o seu sofrimento a sua dor se torne ainda pior Deus dá um direcionamento para eles mesmo numa terra em cativeiro construam casas e habitem nelas plantem jardins e comam de seus frutos aqui Deus está dizendo que o fato de nós estarmos numa vida de dificuldade o fato de nós estarmos vivendo um tempo de adversidade o fato de nós nos encontrarmos num deserto seja ele qual for não pode roubar de nós a capacidade de continuar vivendo e nós sabemos e nós sabemos especialmente com relação a nossa vida material a nossa vida que nós experimentamos na pele ou seja o ser humano ele consegue se adaptar a climas diferentes você que vive numa região onde faz muito calor quando vai para uma região um pouco mais fria no começo no princípio da sua estadia naquele lugar você vai se sentir bastante incomodado mas com o passar do tempo aquele frio exagerado que você sentia no princípio vai desaparecendo o seu corpo vai se adaptando da mesma forma nós somos capazes de nos adaptar às adversidades nós não precisamos nos acomodar com ela nos conformar com ela ao ponto de querer viver nela para toda a vida mas nós também não podemos entrar em pânico ao ponto de fazer com que um problema que é só um problema se transforme num grave problema não entre em pânico no deserto casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas multipliquem-se e não diminuam ou seja Deus está dando um direcionamento para o povo a hora agora é de vocês continuar tocando a vida de forma normal é claro que vocês estão em cativeiro é claro que vocês estão em terra estranha mas não permitam que isso se torne ainda pior multipliquem-se porque à medida que vocês se multiplicam vocês se tornam mais fortes à medida que vocês se multiplicam vocês não vão permitir um sofrimento ainda maior para ficarem desconsolados chorando pelos cantos e Deus diz mais no verso 7 ele diz busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela aqui está um princípio maravilhoso de Deus que convida a mim e a você a parar de sermos muitas vezes egoístas e com isso deixamos de prosperar muitas pessoas querem prosperar egoisticamente e isso é um erro por isso que nós vemos pessoas muito ricas muito inteligentes às vezes dando cursos de graça dando palestras fazendo tantas coisas para ajudar outros a prosperarem também é bem verdade que alguns usam de malandragem alguns usam de estratégia para vender cursos e apenas faturar mas tem muitas pessoas que de fato se interessam pela prosperidade do seu povo da sua comunidade da sua nação porque eles sabem que todos prosperando a vida se torna melhor não adianta nada você ser próspero e todos os seus parentes viverem na miséria no mínimo você vai ter um desconforto com relação a sua consciência você também pode ser importunado por eles que ficarão sempre pedindo alguma coisa para você o mesmo acontece com isso que Deus está dizendo orem para que a cidade onde vocês estão prospere porque vocês prosperarão junto com elas junto com ela e aí você percebe um princípio divino de que a minha vida ela pode ser muito melhor quando eu deixo de ser egoísta eu posso abraçar a minha vitória muito mais rápido se eu souber aplicar o princípio divino que é de desejar o bem para aqueles que estão à minha volta e Deus vai falar também algo muito interessante que serve para evitar que você caia em ciladas Deus diz no verso 8 porque assim diz o senhor dos exércitos o Deus de Israel não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem no meio da desgraça no meio da dificuldade da adversidade tem sempre um servo do capeta um servo do diabo que é para poder atrapalhar ainda mais a sua vida lá no cativeiro babilônico tinha falsos profetas e hoje no tempo de hoje enquanto você às vezes está com um pouquinho de dinheiro que só dá para pagar tua conta de água ou tua conta de luz que está para ser cortada tem um servo do diabo que toma esse dinheiro em nome de Deus um Deus minúsculo com uma profecia que não vem de Deus sobre você eu tenho a mais absoluta certeza que em meio àqueles que estão me ouvindo há pessoas que foram frustradas que estavam juntando um dinheirinho e aí receberam um desafio de algum desses falsos profetas entregou esse dinheiro ficou sem nada e com o mesmo problema que estava só que agora maior não é por quê porque tem sempre gente para se aproveitar da desgraça dos outros escreve aqui depois nos comentários se você passou por uma situação como essa e Deus diz mais eles estão profetizando mentiras em meu nome eu não os enviei Deus finaliza essa sentença dizendo assim diz o Senhor quando se completarem os 70 anos da Babilônia eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar meu amado irmão minha amada irmã não interessa o cenário não interessa a extensão do deserto não interessa o grau de dificuldade que você esteja passando em qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando nada disso absolutamente nada disso vai impedir Deus de cumprir a palavra dele o deserto ou o choro pode durar por um tempo mas segundo a palavra dele a alegria vem pela manhã e eu quero em nome de Jesus Cristo profetizar a alegria de Deus chegando para você nesta manhã em nome de Jesus querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante diante de ti agora eu apresento a vida de todas as pessoas que me ouviram até aqui eu apresento esses nomes que estão anotados aqui nos comentários desse vídeo e eu peço Senhor que hoje hoje mesmo o Senhor venha colocar um fim no cativeiro desse povo aquele que sofre com a enfermidade e que receba a sua cura aquele que está sofrendo num deserto financeiro numa escassez numa vida de dificuldade de limitações de miséria de provações que hoje esse deserto fique para trás que o Senhor inaugure na sua vida um tempo novo de bênçãos de fartura de prosperidade de portas abertas de recursos vindos de toda parte eu clamo a Deus em favor de cada pessoa que nesse momento ora comigo pedindo por uma restauração no seu relacionamento para que o Senhor faça dessa pessoa uma pessoa mais feliz no seu casamento na sua vida conjugal na sua vida familiar eu oro pedindo a cura e a libertação de pessoas que estão escravizadas pelos vícios pelo pecado pelas drogas pela bebida Senhor em nome de Jesus Cristo liberta essas pessoas desse cativeiro que hoje elas possam ser pessoas livres para te glorificar e te adorar que cada pessoa possa voltar aqui para testemunhar a resposta do Senhor para as orações que elas fizeram assim eu peço em nome de Jesus Jesus Cristo amém louvado seja Deus por favor lembra-se de se inscrever aqui no nosso canal se inscreva no canal aperta aí no botão vermelho ativa o sininho para você receber as notificações dá o seu gostei aí aperta aí no gostei se você tiver tempo para ver mais um vídeo clica nesse vídeo que está aparecendo aqui ele pode abençoar também a sua vida clica nele e assista que Deus esteja sempre com você fique com Deus estou indo com ele também